Vou ligar para minhas amigas que hoje eu vou fazer um acampamento em casa! Então vou chamar Sabrina e Lívia! Oi Sabrina, você quer vir aqui para o acampamento? Oi Lívia, quer vir aqui para o acampamento? Vai ser muito divertido! Tá bom, estou esperando! Agora é só esperar! Já chegaram! Oi Lívia! Oi Sabrina! Oi Sabrina! Meninas, é aqui que a gente vai acampar! Isso é muito legal, Sarah! É muito legal, parece que tem um planeta Terra com um estrangeiro! Sim, ficou muito legal! Então vamos lá! Vamos! E aí meninas, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode contar histórias de terror! Você tem alguma história? Eu tenho, faz! Era uma vez, uma menina que era muito zoada na escola, ela sofria muito bullying na escola. Só que aí então, um dia, ela se cansou de tudo isso e foi no banheiro chorar. Mas quando ela foi no banheiro chorar, ela sentiu uma mão atrás dela, dizendo que tudo que ela fazia, que ela pensava, ela podia fazer de verdade. Então ela pensou, eu quero que todos os meus amigos sintam a mesma coisa que eu senti, os amigos sentiram muita, muita tristeza, mas então quando um dos amigos dela foram chorar no banheiro, avistaram a menina loira com os cabelos para a frente, que nem aquela amiga que eles zoavam. E aí então nasceu a menina loira com os cabelos para a frente, ela morava em uma casa muito assustadora. E nessa casa, nessa casa tinha uma mulher com os cabelos muito grandes, que ela se chamava com bar e closet. Ai não, eu tenho medo dessa! E ela fazia tudo para querer aquela menina. Ela também gostava de pegar crianças desobedientes. Eu tenho um beijinho. Ai, eu tenho medo dessa história. Agora chegou a minha vez. Segunda história. Dia 31 do Halloween. Todas as crianças vão pedir doces e travessuras em todas as casas. E tem algumas casas que tinham monstros nelas, que pegavam as criancinhas que tinham mais doces. Oh meu Deus! E as crianças que tinham mais doces, levavam para um canto, que se chamava Vilas dos Halloween. Mas eu tive 2kg de doces. Meu Deus! Você pega! Não! Ah não! Meu Deus, você pega! Mas o canto do Halloween, os cabelos falavam tudo estranho lá. Eles, eles, em vez de ser Papai Noel, eles falavam Papai Cruel. Será que é o Papai Cruel? Será que é o Papai Cruel? Jogos, mas não vai ser pego pelos monstros. Ah, não fala isso, Sarah! Não, gente. É a pizza que eu pedi com o meu cartão de Grifiki. Ah, só um minuto! Pizza! Ai, meu Deus, pizza, eu gosto! Bem, eu amo pizza! A Sarah é muito legal. Sim, olha esse brinquedo que eu peguei. Meu Deus, Sarah! É brincadeira, menina. Eu vou pegar a pizza. Menina, vai a pizza que chegou! Yummy! Hum, que delícia! Estou sentindo o cheiro de longe. Hum, yummy! Meu Deus, a pizza é da igreja! Meu benção! Hum, gente, que bom! Mas muito bom! Sarah, para mim que está mexendo na cabana! Não é eu, é o vento! Cabrinho? Lívia, olha tu! Ah, tu está aí? Quem mais? Tu. Ai, eu gosto de imagem de pizza. E vocês? Eu também! Eu também amo pizza! É muito bom! Você está com medo! Porque você vai ser pego pelo vinho! Não! Não! É brincadeira! Eu e tu vai ser pegos! Piorou! Piorou! Piorou mais! Menos duas pessoas na humanidade! Tá bem! A senhora só adia 31, já adia a saco clara! Menina, você tem coragem de estar no quintal? Sim! Não! Menina, a gente é muito corajosa, porque a gente é as meninas, hein? Minha droga da onda! Meu irmão, vai me fazer! A chuva! Ai, menina, está muito escuro, você tem certeza não! Vamos, Lívia, pode ser a minha droga! Vamos, menina! Vamos! Sai! Vamos! Vamos, Lívia! Vamos, Lívia! Você vem de sério, tem o que comer! Calma, devagar, Lívia! Onde foi? Gente, é um... Onde foi, Lívia? Onde foi, Lívia? A gente vai cuidar da minha droga! Nossa, menina, sabe? A gente estava muito escuro! Gente, vamos apesar! Gente, não é uma festa ou é um chuveiro! Gente, é meio a gente voltar pra cabana e a minha gente brincar, que é bem mais legal! É verdade! Vamos! Vamos, Lívia, vamos abrir! Meninas, vamos dançar! Se tá desanimado, se levanta do sofá Se tá desanimado, se levanta do sofá Agora vou te ensinar Agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dancinha da vez Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dancinha da vez Já bombou no TikTok e o YouTube está também Nossa, pai, mamãe, titia, robô e o neném Tá bombou no TikTok e o YouTube está também Nossa, pai, mamãe, titia, robô e o neném E aí, perdoa! E aí, perdoa! E aí, perdoa! Se tá desanimado, se levanta do sofá Se inscreve, se inscreve Opa, sim o tefão? André, se inscreve E aí, perdoa! Que foi? É, ó, está, ó,iende? Ai, meu Deus, vai. Por quê? Por quê? Meu Deus! Olha, estava muito escuro. Ah, deixa eu ver, deixa eu falar. Minha batida. Não, o que foi? Você tem que matar. Vai, vai, vai. Oi, menina! O que é? Vamos lá. Você tem alguma história? Eu tenho falhas. Eu não tenho nada. Não, não, não. Gente! Não, não. Vocês param de frente. Não, não. Vocês param de frente. O que é isso? Erro de gravação. Erro de gravação. Erro de gravação. Olha, não está escrito. Oi, tarde, menina! Você errou. Vai, vai. E aí, vai. Fala de gravação.